Imperatriz Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Mandela, mandela Um ritual de liberdade Pra ver a imperatriz eu vou com ela Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Foi um grito que cor, foi um grito que cor A estrela entenda, a luz dentro de você A senda, sabe o maior que o amor Entenda, a voz do vento vem pra nos gozar E na manhá fica na sua vida Por a magia, valga abençoado Dança a riqueza no triângulo sagrado Estrela, grandeza O homem comunhão com a natureza Triste, ficou A violência pelas mãos do invasor E o mar levou E o mar levou Nossa cultura um novo mundo encontrou A pimenta pra ser A ver, a ver Sente o gosto do grande É oi, 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 a Vem a cara de ano canjilê Vem carului, pacapá É divino paladar Capoeira vai beber, bebe, bebe A melódia aqui no jogo é dançar Samba, três maracas e o marcurilê É fecha até o sol, oi, a liberdade Liberdade, sagrada busca por justiça e bondade E com a arte eu semeio a verdade O despertar para o novo amanhecer A explotar a força da esperança Deixar o herança um outro jeito de viver Vamos louvar o canto da massa Unindo as raças pelo respeito Vamos à luta pelos direitos Uma banana para o preconceito Mandela, mandela Um ritual de liberdade Lá vem a interatriz, eu vou com ela Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Mandela, mandela Um ritual de liberdade Lá vem a interatriz, eu vou com ela Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Foi o grito que ecoou, foi o grito que ecoou A cheliqueza, a luz dentro de você Acenda, sabe o maior que o amor Entenda, a voz do vento vem pra nos contar E na maior que o amor E na maior que a vida nasceu a vida E na maior que a vida nasceu a vida Pura magia, o barro abençoado Tanta riqueza no triângulo sagrado Histério, grandeza, o homem comunhão da natureza E na maior que a vida nasceu a violência É de carulo e a barra É divino A força da esperança, eu escolhi nosso novo jeito de viver Vamos louvar o campo da massa, unindo as raças Pelo respeito, vamos adotar pelos direitos Uma banana para o preconceito Vamos ao final do ritual de mim Amém, 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 que é a crise, eu vou com ela Eu sou bativa, só voz da igualdade Manela, manela, o ritual de mim Obrigado, meu presidente Amém, que é a crise, eu vou com ela Eu sou bativa, só voz da igualdade